Núcio Antunes fica na segunda colocação do WPT, representou demais o Brasil, parabéns garoto, vindo com a maior parte do prêmio, suas palavras aí para quem estava acompanhando você. Sem palavras, o melhor resultado, tanto live quanto online, estou feliz demais, Vegas foi um saco difícil para vir, difícil para vender cota, dólar caro, estou muito feliz, estou muito feliz. Obrigado a todo mundo que acompanha no Brasil, a torcida, infelizmente não deu para gravar, era o que eu queria, mas não deu, estou muito feliz, obrigado mesmo, obrigado demais. Vendo um momento bacana, acabei de ficar dizendo que sua esposa está grávida, está aqui, não poderia vir num momento melhor um resultado como esse, né Lucião? De jeito nenhum, é fantástico, por ela, por ela ter ficado torcendo, por tudo aqui, é fantástico. Quanto é um pouco da tua história no pôquer aí? Quanto tempo de pôquer? Eu sou das antigas, né? Das antigas, das antigas. Eu brindava muito online até 2011, mas comecei a jogar em torno de 2008, 2007 para 2008, tem o que uns oito anos que eu jogo regular, vivo do pôquer a quatro, vivo do pôquer e eu estou feliz demais. Que bom, que bom, que bom. Meu irmão, parabéns. Sem palavras. Lucião Antunes, blogueiro do superpôquer também, segundo colocado no WPT 500. 5 mil entrar. Exatamente, mais de 5 mil jogadores, segundo melhor resultado aqui em Vegas, segundo melhor resultado na história do WPT também, a gente teve um título nesse segundo lugar. É para aplaudir de pé, hein? É isso aí Lucião, que bom. Obrigado. Valeu Brasil, estamos juntos. Valeu Brasil, obrigado. Obrigado.